Música A Secretaria de Controle Interno foi instituída por meio das resoluções 86 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça e 47 de 2009 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao longo dos anos sofreu alterações e ganhou mais espaço para atender as necessidades operacionais. Atualmente, tem sob sua supervisão duas coordenadorias, a Coordenadoria de Acompanhamento e Gestão e a Coordenadoria de Auditoria, que cuidam de promover ações necessárias à implementação, acompanhamento e avaliação das atividades administrativas do Poder Judiciário Capixaba. Além, é claro, de monitorar os processos que tramitam na Justiça Estadual, garantindo a legalidade e a solução de qualquer problema. Na gestão BN 2012-2013, dez servidores e dois estagiários se dedicaram para que tudo saísse conforme o planejado. E um dos destaques foram as ações de capacitação de servidores que refletem no fortalecimento da unidade de controle do Judiciário Estadual. Durante esses anos de 2012 e 2013, a Secretaria de Controle Interno realizou auditorias por determinação do presidente, do tribunal. Fizemos auditoria também compartilhada com o CNJ. Realizamos algumas inspeções administrativas e algumas auditorias previstas no nosso plano de ação, dos anos de 2012 e 2013. Analisamos termos de referência de processo de contratação via inspeção administrativa. Foi desenvolvido o sistema de controle interno, tendo em vista a lei estadual, que foi publicada no final do ano passado. Então, a gente desenvolveu normas de procedimento em parceria com todas as unidades do Tribunal de Justiça. Foi estimulada a capacitação dos servidores, tendo em vista que a gente tem um quadro de servidores efetivos recém-integrados ao Tribunal de Justiça, recém-ingresso ao Tribunal de Justiça. E foram treinados, capacitados na área de controle interno, de auditoria, inspeção administrativa, de acompanhamento da gestão. Fizemos análise de prestação de contas para o Tribunal de Contas. Foi um BN bastante produtivo. Fizemos análise de prestação de contas.